O motociclista aponta uma arma. Tanto Baris quanto Medhi tentam proteger Zeynep e Nermin, mas o alvo das balas é Medhi. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de Meu Lar Meu Destino entre 20 e 24 de novembro. Segunda-feira, 20 de novembro, Nermin e Sakine estão preocupados com Zeynep, mas ela não as ouve. Medhi diz que não fez isso. Ele diz a Metoto para encontrar a pessoa que os atacou. Medhi chega em casa e explica que não tem nada a ver com o incidente. Nermin exagera com Medhi, que volta para casa, terça-feira, 21 de novembro. Há alguém espionando a casa de Zeynep e ouvindo todas as conversas das mulheres. Alguém está espionando a casa de Zeynep e ouve sua conversa. Quando as mulheres falam sobre maçãs, elas encontram uma cesta cheia de maçãs na porta na manhã seguinte. Eles descobrem que foi Ekrem quem fez tudo. À noite, quando falta luz na casa, as mulheres se reúnem e conversam. Elas querem uma maçã. Eles ficam preocupados quando acordam de manhã e encontram uma cesta de maçãs em uma caixa na porta. Medhi pede que Meto descubra quem está por trás do incidente. Quando uma celebridade morre, Meto diz seu nome a Medhi. Baris também obtém informações. Vai até Zeynep e mostra a ela uma imagem. Nermin vem correndo e diz que foi Ekrem quem fez isso. Nesse momento, um motociclista se aproxima e aponta a arma. Tanto Baris quanto Medhi tentam proteger Zeynep e Nermin, mas o alvo das balas é Medhi, que está na frente, e o homem fica ferido. Quarta-feira, 22 de novembro. Medhi está na casa de Zeynep desde que levou um tiro, e Semile e Nú discutem sobre ele. Medhi fica na casa de Zeynep após ser baleado. Ele descobre que Nú está trabalhando com Baris e se ofende. Semile e Nú discutem por causa de Medhi. Ela só pensa em Medhi. Quinta-feira, 23 de novembro. Ao inteirar-se do ataque à casa de Zeynep, Oslen lhe oferece dinheiro para que deixe Baris. Oslen fica sabendo do ataque armado em frente à casa de Zeynep e descobre que Baris estava lá. Semile e Benal descobrem que Medhi se jogou na frente das balas para proteger Zeynep. Sexta-feira, 24 de novembro. Baris conversa com Ali, risa e decide pedir a Zeynep em casamento. Benal consegue sair de casa com sua filha, mas Semile percebe e diz a Medhi. Zeynep decide deixar Baris. Ela foge dele. Baris conversa com Ali, risa e decide pedir a Zeynep em casamento. Benal se prepara para sair de casa com a filha, Semile percebe e avisa Medhi. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. Se você fosse um membro nosso já teria visto esse vídeo no início da semana. A sua curiosidade dos próximos capítulos acaba agora com apenas 10 centavos ao dia. E 2 a 99 ao mês não precisará esperar mais para saber as cenas do próximo capítulo. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade.